No ar o rodada NBA, aqui você fica por dentro de tudo o que rolou de melhor nos 13 jogos de ontem. Eu sou Estevam Ticcone e esse é o melhor basquete do mundo, então vamos nessa! Começamos com Bucks e Knicks. O cestinho foi Jalen Brunson com 36 pontos. Yannis Antetokounmpo respondeu com 28. Julius Randle também foi bem e fez 26. Bob Portis foi outro destaque com 23 pontos e 11 rebotes. Milwaukee dominou o jogo. Os visitantes lideraram praticamente de ponta a ponta e ficaram com a vitória, 130 a 111. O Prime Video mostrou o Celtics e Clippers que não tiveram Kawhi Leonard. Por Los Angeles, Paul George fez 21 pontos. Pelo Boston, Jason Taitan fez 30. Os Celtics comandaram a partida e antes do intervalo já tinham boa vantagem. No segundo tempo, o cenário seguiu o mesmo. Jalen Brown também apareceu e terminou com 24 pontos. Ele ajudou na vitória tranquila de Boston por 145 a 108. O duelo entre Pelicans e Rockets foi diferente. Partida muito equilibrada e a diferença no placar não passou de 7 pontos em momento algum. O cestinha foi ao Perenxingun com 37 pontos, além de 11 rebotes. Jabari Smith fez 26. Por New Orleans, Zion Williamson respondeu com 28. Jogo lá e cá, com lindos lances. Depois de muito equilíbrio, o confronto foi decidido nos últimos momentos. E aí, Houston foi mais eficiente e levou a melhor. 106 a 104. Agora vamos com Denver e Charlotte. Os cestinhas foram Michael Porter Jr. com 22 pontos. E Miles Breeds também com 22. Os Hornets lideraram o primeiro tempo e foram para o intervalo em vantagem. Mas os Nuggets definiram a parada no terceiro quarto. Os atuais campeões fizeram 30 a 9 na parcial e tomaram o controle da partida. Depois bastou administrar e confirmar o triunfo por 102 a 95 para a tristeza de Terry Rozier. O Indiana recebeu o Orlando. Mais um jogo parelho com os dois times sempre próximos no placar. Grande atuação de Paolo Banqueiro com 34 pontos. Therese Halliburton respondeu com 29 pontos e 15 assistências. O melhor momento dos Pacers foi no terceiro quarto. Quando o time da casa conseguiu a liderança. Mas durou pouco. O Magic foi mais consistente na reta final e garantiu a vitória. O Atlanta recebeu o Memphis. Os destaques foram Jamoran com 30 pontos e 11 assistências. Dejant Murray com 26 pontos. Desmond Bain no cestinha com 37 pontos. E o Trey Young com 30 pontos e 13 assistências. A partida foi bem acirrada com 14 trocas de liderança e placar empatado 12 vezes. Mas nos últimos minutos os Grizzlies foram melhores. Acertaram mais e levaram a vitória. 125 a 119. O Detroit visitou o Brooklyn. O cestinha foi Michael Breeds com 29 pontos. Os Nets comandaram o placar desde cedo. E já no primeiro quarto abriram uma folga. Os Pistons tentavam. Lutavam o tempo todo. Hayley Cunningham terminou com 22 pontos. Mas não foi o bastante. Brooklyn seguiu ditando o ritmo. No fim, os Nets venceram por 126 a 115 na 26ª derrota seguida para Detroit. O Toronto encarou o Utah. Lowry Markner marcou 30 pontos. Ele só ficou atrás de Scott Barnes, que fez 32 e ainda pegou 14 rebotes. Os Raptors dominaram o primeiro tempo e foram para o intervalo na frente. Na volta, parecia que o ritmo seria o mesmo. Mas não é que o Jazz acordou. Jordan Clarkson, que terminou com 30 pontos, comandou a reação. Utah fez incríveis 41 a 21 no último quarto. Virou o placar e ficou com a vitória. 126 a 119. No jogo vivo deste sábado, tivemos Thunder e Lakers. E que partida empolgante. Por Oklahoma, o cestinha foi Shea Gilgs-Alexander. O camisa 2 marcou 34 pontos. Os donos da casa fizeram de tudo para parar LeBron James. Chega para tomar um toco do Chad Holmgren. Mas não deu não. Ele foi o cestinha com 40 pontos. Foi o cara do jogo. O time aproveitou e eu soltei a voz. LeBron James acelera de ponta a ponta da ponte aérea com o Anthony Davis. Anthony Davis conseguiu um duplo-duplo com 26 pontos e 11 rebotes. Chad Holmgren também com 19 pontos e 10 rebotes. Mas a noite foi de James. Conseguiu tomar dele Shea. Ela fica com o Ludort. Vai do contra-ataque. Chega em cima dele o LeBron. Com o brilho de LeBron, vitória dos Lakers. 129 a 120. O Chicago recebeu o Cleveland. Todos os titulares marcaram 10 ou mais pontos. Demar DeRozan fez 21. O cestinha foi dos Cavs. Max Struz com 26. O confronto foi bem disputado, mas com o Cleveland na frente na maior parte do tempo. Na reta final, os Bulls ainda tentaram chegar. Mas já era tarde. Os Cavs seguraram a diferença e se deram bem. 109 a 95. Victor Wimbaniama dos Spurs torceu o pé no aquecimento e não enfrentou os Mavs em jogo que teve transmissão da ESPN. O início foi equilibrado. E Dwight Powell também enquadra aí para Dallas. Olha o arremesso para 3 pontos. Lá dentro o Jarek Jones Jr. Aos poucos, Dallas foi aumentando a diferença. O cestinha de San Antonio foi Jeremy Sohan com 23 pontos. Mas o craque do jogo foi Luka Daltic. Triplo-duplo para ele com 39 pontos, 12 rebotes e 10 assistências. Os Mavs não tiveram dificuldades no segundo tempo e fecharam o duelo sem problemas. AJ Lawson, hein? Como voa o AJ Lawson? 144 a 119. O Portland visitou o Golden State. O primeiro tempo foi parelho, lá e cá. Nenhum dos times abriu grande vantagem e o placar ficou bem próximo. Ainda assim, os Warriors foram para o intervalo na frente. No segundo tempo, só deu o Golden State. Clay Thompson foi o cestinha com 28 pontos. Stephen Curry terminou com 27. E com a dupla calibrada, os donos da casa ficaram com o triunfo. 126 a 106. Para fechar, vamos com Sacramento e Minnesota. Pelos Wolves, Rudy Gobert fez 21 pontos e 17 rebotes. E Anthony Edwards, 34 pontos e 10 assistências. Nos Kings, The Air of Fox marcou 27 pontos. Minnesota foi melhor no primeiro tempo e abriu vantagem antes do intervalo. Na volta, pouca coisa mudou. E olha que Domanta Sabones anotou um triplo-duplo com 17 pontos, 10 rebotes e 10 assistências. Mas não foi o suficiente. Os Wolves mantiveram a liderança e venceram mais uma, 110 a 98. Na classificação da Conferência Leste, o Boston lidera com 22 vitórias e 6 derrotas. Seguido por Milwaukee, Philadelphia, Orlando, Miami e New York Knicks na zona de classificação aos playoffs. Na parte de baixo, o lanterna é o Detroit com 2 vitórias e 27 derrotas. No oeste, o primeiro é o Minnesota com 22 vitórias e 6 derrotas. Na sequência, aparecem Denver, Oklahoma, Sacramento, Los Angeles Clippers e Dallas na zona de classificação aos playoffs. O último colocado é o San Antonio com 4 vitórias e 24 derrotas. Esse foi o Rodada RBA. Feliz Natal a todos e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho